Quando me despedi há pouco do meu gabinete, recordei as alturas em que camaradas mais antigos que eu atingiram este dia. E referia eu que, quando isso me acontecesse, seria capaz de esconder ou de manter a serenidade e a emoção perante a ocasião. Não tem sido assim, mas as coisas são como são e as pessoas são aquilo que são. E muito brevemente queria agradecer em primeiro lugar a todos os que me honram aqui com a vossa presença, neste momento de grande emoção e significado pessoal para mim. Em 28 de novembro de 2005, já lá vão cinco anos, no primeiro dia do meu mandato, disse e vou citar, Portugal vive um momento difícil. Todos sabemos o que o país está a fazer para recuperar desta situação. E as dificuldades que esse esforço representa para cada um de nós, para cada português. A Marinha não é, nem poderia ser, uma exceção. As dificuldades com que nos debatemos não serão um fenómeno passageiro. Mas sempre soubemos ultrapassar situações difíceis ao longo de uma história de séculos, que é a nossa identidade. Temos assim que procurar soluções inovadoras que permitam, com tal Ande Bienfer, cumprir a missão que nos está atribuída, que é, tão simplesmente e tão só, a defesa dos interesses de Portugal no mar. A minha firme convicção, continuo a citar, fazê-lo convosco. A modernização da nossa Marinha é um imperativo nacional e terá que ser feita com as pessoas que a servem. Aquelas que lhes dão o melhor de si em cada dia. Não tenhamos dúvidas. Tal como nos navios, será apenas pelo conjunto e pelo esforço coletivo que nos podemos afirmar. Foi isto que então vos disse. São estas palavras que, no meu entender, mantêm toda a atualidade. A história deslugará melhor que nós, se as cumprimos. Por mim, acho que sim. Cumprimos a nossa parte. Mas, interrogo-me, terão outros com iguais ou maiores responsabilidades. Cumprida a sua, julgo que não me enganarei, se disser que não. Por isso, também por isso, vejo o futuro com muita preocupação. Mas sem nenhum desalento. Despedi-me formalmente da Marinha, perante a Esquadra, na cerimónia de abertura do ano operacional, em 14 de outubro passado. Nada mais quero, neste momento, acrescentar. Apenas peço para o meu sucessor, o Sr. Almirante Saldanha Lopes, aqui presente, e que saúdo com amizade. Apenas peço para ele, que certamente irá enfrentar uma situação bastante mais difícil, o mesmo apoio, a mesma dedicação, a mesma competência e vontade com que me distinguiram. A todos, o meu muito obrigado do coração. Bons ventos, águas chafas e mar de feição. E pedia que me acompanhassem, no último Viva a Marinha. Viva a Marinha! Viva a Marinha! Muito obrigado a todos. Viva a Marinha! Viva a Marinha! Viva a Marinha! Tchau, tchau.